Música Serjão, já já você se apresenta e depois de 35 anos ainda rola um frio na barriga, uma certa preparação? Ah, sempre rola né, aqui é um bar que eu faço sempre uma vez por mês, é um bar que são todos amigos, é um som bem tranquilo de fazer, então é uma coisa bem descontraída, bem intimista, mas é tranquilo E com todo esse tempo, já deu para construir um fã clube? Como que é a sua relação com esse pessoal que te acompanha? Fabio, são 35 anos que eu completo ano que vem, 2015, tem uma galera muito amiga, tem uma galera que acompanha direto, já vi filhos de amigos nascer, já fiz casamento de filhos de amigos, então é um trabalho muito gratificante Eu sem a música na minha vida, não sei como é que seria de mim E pensar em parar, nem pensar né, que história é essa de DVD vindo por aí? Bom, pensar em parar só quando o homem lá em cima me chamar, que eu espero que ele esqueça de mim, que ele demore muito tempo Tem um DVD para sair ano que vem, se Deus quiser, gravado com o Tiago Miranda, Fred Fonseca e eu que formamos o Tri de Janeiro Que é um trabalho independente, que dá para sair até o final desse ano e início do ano que vem, se Deus quiser E aí dona Maura, a senhora está sentada em frente a um local muito importante para a senhora, né? Conta para a gente qual que é a importância da escola municipal Santana Itatiaia na vida da senhora É uma escola muito boa, a minha mãe já trabalhou aqui, era supervisora da escola Meus filhos já estudaram aqui, o Prezinho E depois veio a minha neta, estudou aqui também E eu tenho outra netinha que está estudando aqui, é uma escola muito boa A senhora também trabalhou aqui na escola municipal, né? E como cantineira, como que era servir a merenda para as crianças naquela época? Naquela época era muita dificuldade, então a gente, para poder fazer uma merenda melhor para as crianças A gente fazia bolinho, fazia bolo para vender para os pessoal que trabalhava aqui na universidade Para pôr o dinheirinho, para comprar, a gente comprava pé de galinha, fazia sopa de fubá Outra hora a gente fazia sopa de macarrão com legumes para as crianças Já não é igual hoje, hoje tem tudo da prefeitura, as coisas hoje é mais fácil do que antigamente E quais que são as principais mudanças que a senhora vê quando vem trazer sua netinha para a aula? Aqui daquele tempo que a senhora trabalhou aqui na escola? Agora é muito melhor, né? As coisas melhoram, a escola ficou mais bonita Já não era de antigamente, porque antigamente isso aqui era tudo aberto Agora está tudo arrumadinho, tem cerca em volta da escola As crianças brincam aí dentro, porque aqui fora é um lugar muito perigoso, né? Então, estando tudo cercadinho, não tem perigo para as crianças A gente veio aqui para a sede da antiga escola Castelo de Ouro para conversar com o filho dele E eu queria saber como é que era o seu pai dentro de casa Meu pai era uma pessoa fantástica, entendeu? Totalmente extraordinária Para mim, meu pai, até um certo tempo, eu narrei um fato para ele Que ele era o fator mais importante da minha vida Mas meu pai era um cara que não brigava com ninguém E para você que estava dentro de casa com o seu pai Qual que era a importância dessa escola para a vida dele? A escola de samba, Castelo de Ouro para ele, era amante dele, entendeu? Meu pai tinha o Castelo de Ouro como a paixão dele Eu vendo ele feliz, eu estou feliz também Por isso, eu fiz esse sistema de estar com ele na presidência durante um determinado tempo E você citou quando o seu pai teve que se afastar da escola durante um período O que isso significou para a vida dele, para a carreira dele? Um fracasso Porque ele deu a vida dele para o Castelo de Ouro Meu pai tinha uma fábrica de barbante E tudo que ele faturava, ele colocava aqui na escola de samba E além da Castelo de Ouro, o seu pai exerceu outras funções também Na indústria têxtil, teve a sua própria fábrica Inclusive foi juiz de futebol Como é que você lembra dessas várias funções que o Euclides realizou? Bem, meu pai foi mestre na Santa Helena Chegou um período que meu pai resolveu montar o seu próprio negócio E montou a fábrica, chamava a fábrica São Sebastião E ali ele desenvolveu a vida dele Ele também foi presidente do Imperial Futebol Clube Na época de 54, 53 Nos anos 90 ele voltou Fomos campeão invicto, inclusive era centroavante do time Meu pai era juiz de futebol Teve a oportunidade de apitar no Mineirão Ele fala que teve a oportunidade de apitar em vários locais E meu pai ainda tinha um apelido que eles falavam Por causa do esporte, diziam que ele era periquito preto E para a gente finalizar, qual que é o legado maior que o seu pai deixa para você E para o pessoal que teve a chance de conviver com ele? Ensino de vida Tudo que eu sei hoje, aprendi com meu pai O homem não pode ser nervoso O homem tem que ser calmo E meu pai tinha uma calma, uma paciência de jovem Porque eu nunca vi um cara tão calmo igualzinho ele Eu nunca vi meu pai nervoso Meu pai era um cara que estava sempre alegre, sempre sorrindo Por mera coincidência, no último dia de vida dele, na minha casa Depois eu fui para o hospital Eles tiveram umas três horas conversando A minha filha foi quem discerniu o sistema para ela poder A roupa que ela queria enterrar, que foi camisa amarela e calça branca Que era o uniforme, eu vou dizer o uniforme, do castelo de ouro para ele E ele se sentiu bem assim, e assim nós fizemos Depois de você ficar conhecendo um pouco sobre a vida, trajetória e carreira do Euclides Manuel O Mosaico começa a se despedir Um grande abraço E depois de conhecermos a história de uma das mais importantes escolas municipais de Juiz de Fora O Mosaico chega ao fim Agradecemos a todos os funcionários da escola municipal Santana Itatiaia E para você aí de casa, aquele forte abraço e nos encontramos segunda que vem Depois de conhecer a trajetória do Serjão, o Mosaico fica por aqui Um grande abraço e até semana que vem Foi bom te conhecer Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais E até a próxima E até a próxima